que dura hoje 20 dias. Essa greve que mostra para o nosso país que nós estamos sim organizados e a este golpe colocado pelo senhor presidente, por toda a sua cúpula, para dizer que a nossa Petrobras não está à disposição dos interesses dos estrangeiros. A Petrobras é uma empresa brasileira e ela tem que servir ao povo brasileiro. Ela tem que servir à educação, ela tem que servir à saúde e a todos os interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então nós estamos aqui para apoiar os companheiros e companheiras que neste momento se encontram reunidos em Assembleia. É uma vitória sim desta categoria e uma honra para nós que estamos aqui apoiando, porque o governo federal neste momento recua. A mídia, nesses 20 dias, essa mídia golpista não topou no assunto, mas nós estivemos dentro das nossas entidades conversando com as nossas bases e explicando. Essa greve, ela não é só para garantir que os trabalhadores e os trabalhadores da Petrobras estão sob ameaças de demissão, mas ela tem um fator mais importante, porque ela trabalha com a economia do país. O que eles acusam? Que o ICMS ia cair ou arrecadação? E isso é o motivo para aumentar o tijão de gás que tanto se faz necessário na casa dos nossos trabalhadores? É mentira! O tijão de gás chegar a R$ 90 é um absurdo. Ele tem condições de ser comprado por menos da metade do preço. Então nós vamos denunciar sim, porque quem quer tirar esse lucro são só os interesses, os grandes empreiteiros. Eles querem derrotar a classe trabalhadora. Quando nós estamos aqui, nós avisamos, um mais um, somos sempre mais que dois, estamos unidos em todas as manifestações, aonde tiver os trabalhadores, a Central Única dos Trabalhadores e todos os nossos parceiros que estaremos aqui. Estamos enfrentando também em outras categorias, especificamente aqui no Estado de São Paulo, os servidores públicos que estão numa batalha diária na Assembleia Legislativa contra a reforma da Previdência, essa deforma da Previdência, que aqui no Estado de São Paulo estão querendo colocar pior do que foi aprovado a nível federal. Ontem nós estivemos na Assembleia Legislativa, com o apoio de todos os companheiros e companheiras que estão aqui, e eu quero, em nome de todas as entidades do constitucionalismo público, agradecer e convidá-los, porque lá também nós tivemos mais uma vitória. Ontem eles pretendiam votar em segundo turno essa reforma da Previdência. Não conseguiram, estivemos lá mobilizados e tínhamos companheiros. Então é isso, nós estamos do lado certo, nós estamos do lado dos trabalhadores, e é aqui que nós vamos continuar, em defesa da soberania, em defesa de um Estado que esteja realizado o seu papel, em favor da classe menos favorecida, em favor dos trabalhadores e das trabalhadoras. Uma salva de palmas a todos, todos estamos de parabéns. Boa tarde a todos e todas, eu me chamo Bia, sou militante do Levante Popular da Juventude, e a gente que é jovem também está se somando nessa luta, porque a luta dos petroleiros, a luta em defesa da nossa soberania, é a luta em defesa do nosso futuro. Então defender a Petrobras, defender a soberania nacional, é defender também a educação, é defender a possibilidade da juventude sonhar. Então por isso que a gente tem se somado em todas as mobilizações, em todos os Estados, estamos aqui hoje, sabendo que a gente tem uma suspensão dessa greve, mas a luta não acaba, a luta não terminou, e inclusive é muito importante que estejamos todos aqui, e a gente também se some nas mobilizações que estão por vir. Então eu também quero... Viemos apoiar os petroleiros do Brasil! Um, dois, três, quatro, cinco mil! Viemos apoiar os petroleiros do Brasil! Viva Petrobras! Viva Petrobras! Nós vamos aqui dar sequência aqui, as falas, intervenções, e nós estamos ensinando a nossa saída aqui, mais ou menos para umas 18 horas, 15, 18 e 20, né? Porque a chuva deu uma trégua, mas ela pode vir daqui a pouco, né? Então a gente pede aos companheiros e as companheiras que façam as intervenções assim, um pouco mais breve, que nós vamos dar nossa caminhada pela Avenida Paulista até o escritório da Petrobras, para simbolizar o nosso apoio aos trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras. Tem parlamentares aqui também que vêm apoiar a nossa luta, eu queria chamar a deputada federal Sâmia Bonfim do PSOL, cadê a Sâmia? para vir aqui e dar uma saudação a este ato convocado pela Frente Brasil Popular, pela Povo Sem Medo, acho que eu peguei a Sâmia um pouco de surpresa, mas é isso aí. Uma salva de palmas para essa guerreira, lutadora do povo brasileiro, Sâmia Bonfim! Obrigada, está lá atrás gravando. Boa tarde, companheiras, companheiros. Quero saudar todas e todos que estão presentes à Frente Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, pela organização da manifestação de hoje, em especial às petroleiras e petroleiros, que há 20 dias têm dado um exemplo fundamental, não só de resistência, mas de que é possível ir para a ofensiva contra o governo Bolsonaro. O que nós estamos vendo no nosso país é gravíssimo, porque é uma combinação de uma agenda ultraliberal, entrevista, de subserviência ao capital estrangeiro, de privatizações, onde os empregos e as condições de vida do nosso povo estão em risco, mas é também uma agenda autoritária. Não é à toa que essa greve correu tantos riscos ao longo desses 20 dias, sendo considerada abusiva, sendo considerada ilegal, ferindo inclusive os princípios garantidos na nossa Constituição. E não é à toa que se tenta criar uma dinâmica de caos e de medo, tentando impedir a população do seu direito legítimo de luta. Mas as petroleiras e petroleiros conseguiram, a partir dessa disputa com a sociedade, reverter, mesmo que temporariamente, a princípio, a demissão dos companheiros no Paraná. E essa luta é fundamental, porque quando um companheiro cai, quando um companheiro não tem direitos, significa que todos nós somos atingidos e somos atacados. E mais do que isso, mostra que é possível seguir uma agenda que garanta direitos para os trabalhadores da Petrobras, mas, acima de tudo, a defesa de uma Petrobras pública. Porque o que está em jogo também é essa luta contra a privatização, pela soberania do nosso país. E, sem dúvida, a defesa das empresas públicas é parte fundamental da nossa agenda. Por isso, sigam contando com o nosso apoio. Falo também em nome da bancada do PSOL, que esteve presente nas manifestações, nos piquetes, nos comandos de greve, e contem conosco para a construção de uma luta em defesa da Petrobras, em defesa dos empregos, mas em defesa da soberania nacional. Vamos para a rua derrotar o bolsonarismo, na sua agenda autoritária, na sua agenda ultraliberal, fora Bolsonaro. Obrigada. Obrigado, Sânia. Josuel, vamos ver a lista aí, Josuel. Chama agora a Lígia da JPT. Boa tarde, companheiras e companheiros. É muito bom a gente estar aqui de novo, mais uma vez, frente Brasil Popular, frente povo sem medo, nas ruas, em defesa dos nossos direitos, em defesa do nosso povo, em defesa do nosso país. Porque estar aqui na rua defendendo a Petrobras é estar defendendo o futuro do nosso país. É estar defendendo os direitos do povo do brasileiro. E defender o futuro é defender também que a juventude tenha, como a Bíblia falou, uma perspectiva, uma vontade, uma possibilidade de novo, de sonhar. De sonhar entrar na universidade, que cada vez também está mais ameaçada com o que a gente vê no Ministério da Educação, faz com o Enem. De sonhar em ter um futuro melhor, não trabalhar até a morte, como esse governo quer fazer com a reforma da presidência. Defender a Petrobras é defender o emprego, mas é defender a soberania nacional. Muito obrigada, gente. Vamos à luta. E agora nós convidamos aqui para falar o companheiro Jorge, do Simpro ABC. Boa tarde, companheirada. Companheirada de luta. Eu sou representante do Simpro ABC, Sindicato dos Professores do ABC, da rede privada, e também da Federação dos Professores do Estado de São Paulo, que representa cerca de 80% dos professores da rede privada. A gente está aqui trazendo solidariedade a esse movimento dos petroleiros e petroleiras, porque a partir da luta desses companheiros e companheiras, todos nós somos agora petroleiros e petroleiras em defesa da nossa soberania. É um momento muito importante, porque o que está em jogo nesse momento é a entrega da Petrobras e também da pressão, no sentido que compromete o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. A Petrobras é patrimônio nosso. Por isso a nossa luta, neste momento, com os petroleiros e também dia 8 de março, com o movimento de mulheres, e também no dia 18 de março, aqui é um movimento para derrotar esse governo Bolsonaro, por um fim nesse governo, acabar com esse governo, e vamos à luta em defesa da soberania nacional. Viva os petroleiros, viva as petroleiras, somos todos petroleiros e petroleiras. Um grande abraço, companheiros e companheiras, e vamos derrotar esse governo fascista. Muito obrigada. Agora eu queria chamar a Cristi da UJC. Boa tarde, companheiros. Seja saudável a cada um que veio aqui construir essa manifestação em solidariedade. A gente não está aqui só para defender a Petrobras, a gente está aqui para defender a soberania nacional, a gente está aqui para defender a empresa que foi fundada por princípio para a economia brasileira, não para a economia estrangeira, por isso a gente vai todos os dias nos solidarizar com os petroleiros, ajudar a construir essa greve que desde o início começou com tentativas vícios do governo de tentar acabar. de demitir aqueles que estão construindo a greve, aumentando ainda mais o desemprego nesse país. Nós estamos aqui para defender o futuro da juventude, uma Petrobras em defesa dos direitos da população brasileira, todo apoio aos petroleiros. Vou chamar agora o Caio, da UE São Paulo. Boa tarde a todos, meu nome é Caio, sou presidente da União Estadual dos Estudantes de São Paulo e estudante da Universidade Federal aqui do nosso estado. Universidade que por muito tempo conseguiu ser financiada pelos royalties do petróleo. Então eu queria aqui parabenizar esses 20 dias de greve dos trabalhadores da Petrobras, porque a luta que está acontecendo aqui hoje é uma luta por todo o nosso país, é uma luta pela nossa educação, é uma luta pela nossa saúde, mas é uma luta por emprego de qualidade e pelo desenvolvimento da nossa soberania nacional. Hoje, a greve dos petroleiros representa a resistência contra esse governo fascista, que é o governo do Bolsonaro. É um governo que tira as nossas perspectivas, que privatiza os setores principais e estratégicos da nossa economia. E é por isso que a gente está na luta aqui hoje. É por isso que os estudantes se juntam com os trabalhadores. Desde a campanha O Petróleo É Nosso, a gente entendia a necessidade da união dos jovens com os nossos trabalhadores. Porque o Brasil é nosso, o petróleo é nosso e a gente não vai arredar o pé. Nós não vamos deixar que o Bolsonaro entregue o nosso petróleo para as empresas norte-americanas. Nós não vamos deixar e entregar de mão brejada a nossa educação, a nossa saúde, a nossa economia e o futuro da nossa juventude. Então é por isso que a União Estadual dos Estudantes de São Paulo está aqui hoje para se solidarizar pela greve dos petroleiros. Viva o movimento estudantil, mas sobretudo, viva o Brasil! Viva! Obrigada, companheiro. Nesse momento, convido o companheiro Gustavo do Pó. Camaradas, o Partido Operário Revolucionário deixa aqui a sua declaração que é de apoio à greve dos petroleiros entendendo que e essa não é só mais uma greve no cenário. Sabemos que são vários ataques que os trabalhadores e a juventude estão sofrendo. E existe resistência para todo lado. Os trabalhadores estão resistindo. Mas essa greve tem uma importância particular na conjuntura. Porque se trata de um setor operário que está ocupando um local estratégico da economia capitalista. São operários no setor da produção energética. Esses operários têm uma importância decisiva na luta contra a política de demissões, contra o entreguismo do Bolsonaro e do Guedes, contra a política de privatizações. Enfim, contra a política que é de descarregar o peso da crise sobre os ombros dos explorados. Daí a importância dessa greve. E os trabalhadores petroleiros sabem também que aqui está em jogo a defesa da soberania nacional. nós do POR defendemos que para defender a soberania nacional de verdade é preciso expandir o movimento grevista, formar uma frente única anti-imperialista que combata a política dos Estados Unidos e do imperialismo em geral que é de saquear e de aumentar a exploração sobre os trabalhadores da juventude. É preciso unificar o conjunto dos explorados numa grande greve porque é a greve em geral que vai derrotar Bolsonaro e a sua política entreguista. Viva a greve dos petroleiros! Muito obrigada companheira e eu queria chamar Vitória da UMS. Boa tarde companheiros e companheiras eu me chamo Vitória sou vice-presidente da União Municipal dos estudantes secundaristas daqui de São Paulo e venho falar que hoje em nome da UMS como o Caio já disse aqui antes a história dos estudantes e dos trabalhadores pela unidade contra a privatização da Petrobras a favor da soberania nacional já vem de muito tempo vem desde a campanha do Petróleo é Nosso em que os estudantes também estavam às frentes das disputas e das manifestações que tiveram tantas essa privatização que acontece na Petrobras desde muito tempo é uma privatização que não assola só a Petrobras é uma privatização como já disseram aqui também que assola a educação a saúde e a soberania do nosso povo e se a gente quer um povo liberto desse capital estrangeiro que o Bolsonaro tanto ama e que senta no carro com gosto a gente precisa defender a Petrobras a gente precisa defender a educação pública as universidades e é com essa unidade dos trabalhadores que a gente vai conseguir essa unidade dos petroleiros da Petrobras é mais uma vitória que os nossos movimentos têm puxado e é essa unidade que a gente vai tentando firmar no dia a dia com outros demais trabalhadores e com outros campos da nossa população tentando puxar a consciência dessa galera de que o Bolsonaro não é o melhor para o nosso país o Bolsonaro não é o melhor para nada e é isso que a gente tem que colocar na cabeça dessas pessoas e puxar a consciência delas para isso porque se a gente não se unir o Brasil vai se destruir cada vez mais muito obrigada a todos que estão aqui nesse ato de solidariedade desculpa aos petroleiros e que a luta continua que não para por aqui obrigada isso aí agora vamos vamos ouvir mais um pouco de mistura popular vai lá Jardim e Chico levanta povo o olho novo que começa a despertar é a força e a beleza do projeto popular levanta povo o olho novo que começa a despertar é a força e a beleza do projeto popular levanta povo o olho novo que começa a despertar é a força e a beleza do projeto popular Levanta a povo um ano novo que começa a destretar É a força e a beleza do processo popular E as bandeiras no alto, viva Petrobras Viva os movimentos sociais Levanta a povo um ano novo que começa a destretar É a força e a beleza do processo popular Levanta a povo um ano novo que começa a destretar É a força e a beleza do processo popular Nosso projeto é diferente, nosso projeto é novo Não é dos capitalistas, ele é do nosso povo Nosso projeto é diferente, nosso projeto é novo Não é dos capitalistas, ele é do nosso povo Levanta a povo um ano novo que começa a destretar É a força e a beleza do processo popular Levanta a povo um ano novo que começa a destretar É a força e a beleza do processo popular A Petrobras tem que ser nossa Estar em mãos do povo brasileiro A Petrobras tem que ser nossa É o futuro do povo brasileiro A Petrobras tem que ser nossa Estar em mãos do povo brasileiro A Petrobras tem que ser nossa A Petrobras tem que ser nossa É o futuro do povo brasileiro Pra educação melhorar Pra educação melhorar E a saúde aumentar E o trabalhador ter onde morar A Petrobras é do povo brasileiro E não é dos barões do estrangeiro A Petrobras tem que ser nossa Estar em mãos do povo brasileiro A Petrobras tem que ser nossa A Petrobras tem que ser nossa É o futuro do povo brasileiro Viva a Petrobras! Viva! Viva o povo brasileiro! Viva o povo brasileiro! Viva! Viva a resistência popular! Viva! E viva a cultura popular! Viva! 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 Viva a Petrobras! offices! Viva! Veja! Eu sou Eduardo, do movimento Luta de Classes, sou trabalhador eletricitário da Baixada Santista e eu vim aqui saudar essa luta porque a gente vive hoje numa sociedade que cada vez mais a luta de classes está ficando escancarada, porque de um lado a gente tem esse governo que representa completamente o projeto fascista de sociedade, um projeto que quer matar a gente de fome, quer matar a gente sem ter como trabalhar para se sustentar, quer matar a gente sem ter uma casa para nós morar, quer matar a gente com a violência que aumenta a cada dia e do outro lado dessa luta de classe estamos nós, os trabalhadores, as trabalhadoras, a classe operária que luta simplesmente para poder sobreviver. Então a gente acha essencial essa greve nesse momento porque a greve é um dos melhores meios de educação para todo o povo trabalhador, porque é na greve que se escancara a contradição dessa sociedade, é na greve que se escancara que o patrão não está nem aí, ele quer mais é que a gente mora trabalhando, quer reduzir o nosso salário, quer reduzir o nosso benefício, quer mandar a gente embora para deixar um fazendo serviço de dois, eu quero aproveitar esse momento para dizer aqui o que aconteceu hoje pela manhã no meu serviço, em que o Bolsonaro quando tirou o acidente de trajeto como sendo acidente de trabalho, hoje duas pessoas, dois terceirizados do meu serviço bateram de moto e suas famílias vão ficar desamparadas, sendo que um morreu, o outro veio de fratura exposta, e é isso que esse governo quer e quer que a gente iguala mesmo, quer que a nossa família fique desamparada, então a gente precisa se fortalecer cada vez mais, se organizar junto com o nosso sindicato, junto com os movimentos, com as organizações, para a gente poder construir um futuro diferente, o poder popular e o socialismo no nosso país. Boa tarde, companheiros e companheiras de luta do movimento social, do movimento popular, saudar Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem medo, assentais sindicais aqui presentes, acute a se entender, falo também, em nome da CONAN, nossa Confederação Nacional das Associações de Moradores, que apoiam o nosso grupo comunitário. O ataque aos trabalhadores, esse reflete diretamente na vida de cada brasileiro, esse reflete na vida daquele caminhoneiro, que precisa botar diesel no caminhão, para transportar os alimentos por todo o nosso país, esse reflete no preço da condução, do ônibus, que também é aferido pelo preço dos combustíveis, esse reflete no preço do combustível, o trabalhador tem que botar na bomba lá no seu carro, no álcool, na gasolina ou no diesel, esse reflete no preço do gás de cozinha, que cada família tem que colocar lá para fazer o alimento de suas famílias. Portanto, esse ataque a Petrobras é um ataque a todo o povo brasileiro, e a defesa da Petrobras é a defesa do Brasil. E, portanto, defender os petroleiros é defender o interesse nacional. Portanto, nesses dias, somos todos petroleiros, somos todos petrobrais. Defender a Petrobras é defender o nosso país, é defender o nosso Brasil. Então, conte conosco, petroleiros, nessa luta, nessa resistência e até a vitória. Obrigada, companheiro Tonhão. Então, somos todos petroleiros, somos todas petroleiras, em defesa da nossa Petrobras. A Petrobras é nossa. Eu quero convidar aqui o companheiro Luiz Feliz, que é a Cintusco. A pessoa, em primeiro lugar, manifestar a solidariedade dos trabalhadores da Universidade de São Paulo, a greve dos funcionários da Petrobras e, mais do que a solidariedade, o reconhecimento, a grandiosidade daquilo que já foi feito. 58 plataformas com operações interrompidas, 11 terminais, 28 terminais, 11 refinarias, 8 campos terrestres. Mas, nós sabemos que é preciso muito mais. E viemos aqui, não só em solidariedade aos trabalhadores da Petrobras, porque nós sabemos que estas não são as primeiras e nem serão as últimas demissões. O objetivo declarado do governo federal é liquidar e desmantelar todo o serviço público. É colocar na rua, assim como fizeram com os mil trabalhadores da fábrica de fertilizantes nitrógenos do Paraná, todos os funcionários públicos que for possível colocar na rua. A manobra do governo é impedir que a greve, no momento que ela se fortalece, tenha continuidade e se sonhe a greve de outras categorias, como a greve dos trabalhadores do Correio, programada para ter início no próximo dia 3 de março, como o Dia Nacional de Mobilização dos Funcionários Públicos, marcado para o dia 18 de março. Não há negociação com esse governo. O objetivo do Bolsonaro é destruir e liquidar todo o patrimônio nacional. é impedir que os trabalhadores se organizem. É aumentar a exploração e fazer com que nós concolamos entre nós pelos poucos empregos que restarem. Por isso, a palavra de ordem do momento deve ser retomar imediatamente a greve dos petroleiros. nos somar a esta greve e colocar para fora o governo Bolsonaro. Vai ao Bolsonaro e abaixa o golpe! Obrigada, companheira. Eu queria convidar agora a Lígia da UP. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Lígia Mendes. Eu sou da Unidade Popular para o Socialismo. Sou servidora municipal da Saúde aqui de São Paulo. A Unidade Popular vem se solidarizar com essa importantíssima luta dos petroleiros e patroleiras do Brasil. Nesse momento em que muitas pessoas acham que não é momento de lutar porque a gente está num momento de um avanço muito brutal da repressão contra os movimentos sociais e da criminalização dos lutadores desse povo. E os petroleiros e petroleiras vem dar esse exemplo valente e corajoso para a nossa classe trabalhadora que na hora da dificuldade é a hora que a gente tem que se levantar mais ainda e lutar e enfiar o dedo na cara e denunciar que esse governo, que esses poderosos empresários, essa burguesia nacional quer entregar o patrimônio brasileiro a peço de banana, quer precarizar ainda mais as condições de trabalho, medo da demissão. A gente sabe que os trabalhadores e trabalhadoras, sim, têm medo porque a gente vive do nosso trabalho e do nosso salário. Mas ao mesmo tempo os petroleiros estão dando essa resposta valente de que sem luta não tem vitória. E se o presente está difícil, o futuro sem a luta é muito pior. Então, a amizade popular vem aqui se solidarizar, levantando essa bandeira de fora Bolsonaro, porque com Bolsonaro o nosso país não tem futuro. É fora Bolsonaro por um poder popular, como já falou aqui a música, muito bem falada. E só assim, a partir das histórias de luta da nossa classe, construir um verdadeiro poder popular, tirar essa burguesia do poder e quem os representa. Então, viva a luta dos petroleiros e petroleiras, todo o apoio à greve e toda a solidariedade verdadeira nas ruas, nos corações e nas lutas. Muito obrigada. Obrigado, Lídia. Vamos lá, que o tempo corre. Vamos agora convidar para fazer uma saudação ao nosso ato de apoio aos petroleiros e petroleiras, nosso camarada sempre presente na nossa luta, Jamil Murat pelo PC do B. Companheiros e companheiros, é com muita felicidade que eu venho aqui hoje e agradeço por ter me dado essa oportunidade, porque hoje é o dia que eu comparto os 77 anos. Então, nada melhor do que participar, como morar na trincheira de luta dos trabalhadores e do nosso povo. Se essa elite, se o Bolsonaro e os seus milicianos, esses banqueiros, esse pessoal do agronegócio, se eles acham que as coisas estão boas para eles, estão assaltando o pobre público, estão vendendo o patrimônio do Brasil, a greve dos petroleiros, é um grande sinal de que os trabalhadores conscientes, organizados num setor fundamental para o funcionamento do país, essa greve, essa greve representa o que basta ao programa de bem-de-pátria do Bolsonaro e a sua turma. Companheiros, eu estava me lembrando que o companheiro Eusávio Rocha, que fez o projeto do monopólio do petróleo, o projeto de lei, em 2004, e que passou a funcionar em 1953, em 1953, em 1953, em 1953, eu fui dando a Petrobras. Muito bem, o Eusávio Rocha me chamava, naquela ocasião eu era deputado estadual, aqui na semana legislativa, e ele falava, Jalil, eu tenho receio que esses caras, era o tempo do polo, eu tenho receio que esses caras querem acabar com a Petrobras, querem vender a Petrobras, querem acabar com o nosso monopólio, do petróleo, do petrógrado. Por isso, essa luta, hoje aqui, nós representamos gerações de brasileiros. Muitos não estão mais aqui. E não é só pelo emprego, o emprego é importante. O trabalhador vive do seu emprego, do seu trabalho. É pelo emprego, mas também porque a Petrobras é uma alavanca que quando ela se coloca a favor do desenvolvimento, ela mexe com toda a economia. Cria milhões de empregos, cria bem-estar, cria distribuição de riqueza, cria um país mais soberano, mais forte. O Brasil, sem desenvolvimento, e para isso nós precisamos ter a Petrobras pública. O Brasil, sem a Petrobras, é um grave problema para superar o desemprego, superar o subdesenvolvimento. Nós queremos dizer, no nome do PSA do BEM, nós temos companheiros miliados do partido, em várias lugares do Brasil, que são petroleiros, são dos sindicatos, que participam dessa luta, ajudam a organizar essa luta. Mas, eu quero, como membro do PSA do BEM, parabenizar todas as organizações que estão aqui, as que não puderam estar aqui, mas que contribuem e contribuíram para organizar essa gremia. A unidade dos trabalhadores, a unidade do povo, é que vai fazer nós superarmos as nossas dificuldades. E a juventude, os educadores vão fazer um grande movimento em margem. Agora, já tem o movimento dos petroleiros, que precisa vencer, precisa ganhar essa parada. Um grande abraço. A Petrobras é nossa. Vitória para os petroleiros. A Petrobras tem que continuar cheio dos brasileiros. Meus amigos. Dando sequência às nossas falas, queria pedir para o pessoal se atentar ao tempo da saudação. Temos ainda bastante falas antes da nossa marcha. Queria chamar aqui o deputado federal do PT, Zaratini. Muito obrigado. Companheiras e companheiros, hoje nós estamos aqui nesse ato de apoio aos companheiros petroleiros que iniciaram e vêm mantendo a maior manifestação de trabalhadores deste governo Bolsonaro. São companheiros corajosos de luta que ousaram desafiar um governo fascista, um governo que está levando o nosso Brasil para o buraco, um governo que a cada dia agride o povo brasileiro, agride as mulheres, agride a todos os setores, porque é um governo que alguns dizem passou do limite, mas que para nós se iniciou muito além do limite, porque desde o seu início teve como objetivo tirar direitos do povo brasileiro, fazer a reforma da Previdência, tomar medidas para reduzir os direitos trabalhistas, como agora a medida provisória no 105, que quer acabar o descanso semanal aos domingos. É um governo que coloca a venda ao patrimônio nacional, às nossas riquezas, às nossas empresas. Por isso, nós estamos vendo essa greve. E eu queria lembrar também a greve da data breve, a greve da casa da moeda, e tantas outras empresas que estão paradas afrontando esse governo. Essa greve dos petroleiros, mais do que uma greve por melhores salários ou reivindicações, é uma greve em defesa da soberania nacional. Não se mobilizam 22 mil trabalhadores em mais de 100 bases país afora, se não for um espírito de defesa do Brasil. E é esse espírito que norteia os nossos companheiros e as nossas companheiras petroleiras. Eles sabem por que estão parados. E nós, que estamos aqui no apoio, temos que levantar essa bandeira cada vez mais. Não foi à toa que deram um golpe para tirar a Dilma. Não foi à toa que prenderam o Lula para impedir a sua candidatura a presidente da República. tinha um objetivo muito claro, assaltar o povo brasileiro, roubar o Brasil, levar as nossas riquezas, impedir que o nosso país se desenvolva e principalmente explorar cada vez mais cada gota de sangue do povo brasileiro. Vamos continuar essa luta. Viva os petroleiros, viva a Petrobras, viva o povo brasileiro. Vamos derrotar esse governo nem um dia a mais para o Bolsonaro. Fora Bolsonaro! Muito obrigada, deputado. Eu queria convidar o Antônio do PCA. Boa noite, companheiras e companheiras. Em nome do Partido da Causa Operária, em primeiro lugar, a nossa saudação e, obviamente, de todos os companheiros aqui presentes a essa espetacular mobilização dos companheiros petroleiros, mostrando, inclusive, quando muita gente da esquerda fala que não dá para lutar. Os petroleiros organizaram uma greve de solidariedade, de luta contra as demissões. Quando muita gente diz que tem que fazer frente com os pelegos da direita que apoiaram a reforma trabalhista, os petroleiros fizeram uma frente de luta dos próprios trabalhadores. Nós temos que apoiar essa mobilização e tirar importantes lições dessa situação. Os petroleiros mostraram que é possível uma mobilização para enfrentar o governo Bolsonaro, um governo fascista que ataca os trabalhadores, um governo que tem como aliado judiciário golpista que atacou duramente a organização sindical dos petroleiros. A greve dos petroleiros está mostrando que é possível uma mobilização própria da classe operária e dos demais explorados. Para isso é preciso romper com a política daqueles setores que querem levar os trabalhadores para o caminho da ilusão eleitoral de que as coisas vão se resolver nas urnas viciadas nas eleições manipuladas pela direita. Não vai ser nas eleições controladas pela direita vai ser nas ruas vai ser na greve vai ser na mobilização dos trabalhadores. É preciso apontar a perspectiva de enfrentamento que os petroleiros apontaram nessa greve romper com a política de frente com a burguesia nada de frente com os golpistas que derrubaram o Dilma nada de frente com os inimigos dos trabalhadores da reforma trabalhista e a reforma da previdência frente de luta dos trabalhadores greve geral paralisar o país esse é o caminho apoiar a mobilização e não vão ter nenhuma solidariedade por isso é importante os petroleiros prepararem a retomada da mobilização porque vai ser na luta vai ser na mobilização vão derrotar Bolsonaro fora Bolsonaro e todos os golpistas fora Bolsonaro fora Bolsonaro boa tarde a todos os companheiros boa tarde a todos os companheiros temos aqui o nome de sindicato bancário de São Paulo Osasco região Central Único dos trabalhadores trazer o apoio e a nossa solidariedade a todos os companheiros petroleiros e patroleiras do nosso país deixando claro que essa luta é de todos nós e hoje essa representação das centrais sindicais na frente povo sem medo na frente Brasil popular do movimento estudantil das diversas entidades aqui presentes para demonstrar que petroleiros somos todos nós e essa greve é uma simbologia que o governo federal quer fazer no nosso país o desmonte da Petrobras o desmonte das empresas públicas todas as empresas estatais Caixa Econômica Federal Banco do Brasil Correios são políticas que foram sendo gestadas a partir do governo Temer que está sendo consolidada pelo governo Bolsonaro é uma política econômica que está privatizando tirando direitos como foi feito com a reforma trabalhista hoje a mulher tem que trabalhar até os 62 anos para se aposentar o homem até os 65 anos a criação da carteira verde e amarela que tira o direito dos trabalhadores que tira o direito das trabalhadoras o desmonte agora da reforma da reforma tributária que vai acabar com o Confins e o Confins garante aos trabalhadores garante a população toda a seguridade social a licença maternidade o seguro desemprego o auxílio doença o acidente de trabalho todo o direito hoje da seguridade social é garantido pela seguridade social essa é a proposta do governo Bolsonaro desmontar o trabalhador desmontar todos os direitos conquistados nas últimas décadas então a central única dos trabalhadores as centrais sindicais já está semando ato para o dia 18 de março onde teremos uma greve no Brasil inteiro com todos os trabalhadores servidores públicos do nosso país servidores municipais estaduais servidores federal porque o debate que nós estamos colocando é pela soberania é pelo não desmonte do governo não desmonte das empresas públicas pela soberania do nosso país então essa luta dos petroleiros essa luta de todos nós porque começa hoje com os petroleiros e amanhã é o Banco do Brasil é a Caixa Econômica Federal é os Correios é o desmonte de todos os trabalhadores do nosso país então aceitório que os trabalhadores os sindicatos bancários vem trazer o seu apoio a solidariedade estamos na luta sem luta não há vitória e com essa mobilização com essa organização sairemos vitoriosos mais uma vez vou chamar agora a vitória pela fronte não há vitória não há vitória